Aí galera, no vídeo de hoje aí, ó, vamos trocando aí o movimento central desse triciclo. Movimento central quebrou, e aí a gente vai fazer essa troca aí, ó, desse movimento central, tá? Aparentemente aqui, ó, um movimento central comum, de bicicleta comum, a gente vai tá fazendo esse trabalho aí. Aí gostaria de pedir pra vocês aí acompanharem aí esse vídeo, também se inscrever aí no nosso canal, acionar o sino da notificação, pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. E vambora pro vídeo aí, galera! Aí galera, aqui a gente vai ter que tirar aqui o pedal, ó, isso aqui é igual ao comum, tá? Vamos tirar o pedal, vamos soltar ali a corrente também, pro outro lado, e começar aqui, pra ver o serviço aqui. E ó. Já tá solto, tá tudo estourado isso aqui, ó. Aí vamos botar uma caixaria nova aqui. Olha isso, galera. Isso aqui também é muito peso que carrega. Ali, como vocês viram no início do vídeo aí, ele tem um banco ali atrás, dá pra carregar até três pessoas. Aqui o passageiro, o motorista e três passageiros. Aí aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó. Aqui, galera, é necessário tirar aqui o protetor de corrente, ó, pra gente poder tirar a coroa lá do outro lado. Aí, galera, tirando aqui, ó, agora soltar aqui a corrente, ó. Soltando aqui a corrente, pra soltar aqui a caixa. Agora a gente vai soltar aqui, galera, o outro lado aqui, ó, o rolamento. Soltou. Soltou. Aí, ó. Tá solto. Aí, ó. Aí vamos trocar aqui também, galera. E dar uma emendada na corrente e aqui botar uma coroa maior, porque ela tá muito leve. Aí a gente vai fazer essa troca aqui também. Aí acompanha aí, galera. Galera, botando aqui, ó, a coroa maior. Aí, galera, aqui como botou a coroa maior, a gente teve que emendar aqui um pedaço da corrente. Se vocês quiserem ver aí como que emenda a corrente, vamos deixar aí o link, tá, na descrição, pra vocês verem aí, ó, como fazer isso aqui, ó. Emendar o elo da corrente. Aí, galera, ó. Já quase finalizando aqui, ó. Adiantamos aqui, pessoal, porque a gente já tem vídeo aí, ó. Porque como essa caixa aqui é igual a uma caixa comum, de bicicleta comum, tá? Aí a gente também vai deixar o link aí na descrição, se você tiver dúvida, pra você aí visitar aí nossos outros vídeos, pra você fazer também, tá? Essa aqui é uma caixa comum, ó. A gente fez aqui, ó, demos uma adiantada. Vamos colocar no lugar e vamos também dar uma volta aqui pra vocês verem como é que ficou. Beleza? É isso aí, galera. Obrigado aí por ter acompanhado o nosso canal. Curta, comenta, compartilha. Um abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.